Vou comer meu hambúrguer aqui, mano, corre pelo certo. Pô, vai na fé, né? Eu vou botar, eu vou botar The Carry em mim, seja o que Deus quiser. Vamo que vamo. 1, 2, 3, 4! Ai, velho, deram um banzéria outra vez. Meu Deus, mano, faça algo. Meu irmão morre. Sei que eu pego bot, mano. Sei lá, vai na fé. Ai, não, mano, a Vayne... Ai, meu Deus do céu, você tinha que ter pego Vayne. Mas sim, velho. Vayne é o melhor The Carry do Vayne. Graça a Deus, deram um dodge, com o amorte, sua Vayne porca. Amém. Vayne é D, é insuportável, velho. Eu não gosto de ter uma no meu time. Bicho, só faz depois de muito tempo, tá ligado? Muito chato isso. Ih, mana, caiu jungle. É, mana. O cara não deixou eu ir de... De suporte. Tá que tá contente agora? Que isso, velho. Eu e a mid, eu e a The Carry. É, mana, vamo ter que ir mid jungle. Não, vai mid meu, mana. Eu quero editar a Lia. Pega alguma coisa aí que tenha CC. O que você tem aí na sua pool que tenha CC, mana? Tem ACC? Ah, fala o boneco que tem CC aí que eu vejo pra tu. Lissandra. Tá de boa? Ai, zoe. Pegaram mais zoe. Lissandra não vai rolar, mana. Mana, tem aço. Pensativo. Tá, pode ser. Pegue aço aí. Agora eu vou de aço de conquistador, né, mana? Correr pelo certo. Ah, é boa, né, cara? Botinha, pelo menos. Vou ver se o ataque é... Botinha de Vral? O garoto tem aço de botinha, na real. Tá todo mundo usando. Vai na fé, mana. Ih, mana. Começou. Botei, mana. Já morri aqui, pras pessoas zoe. Tá feliz agora? É, mana. Ela cobrada será essa? Ai, porco. É, mana. E Edson tá batendo a punheta dele. Pode, mano. Por aqui. Boa, mana. Nível 3. E dali começou o top, viu? Nível 3, a Zoe estar a Marta. Ou eu ou ela. Esse mundo é pequeno demais para ambos. Ela tá de E ou de W? Nível 2. E. É, vai ser meio difícil, cara. Vai dar não. Tô entrando aqui na parte de cima, viu? E dali tá na parte de baixo, 100%. Dá dive aqui nessa VN, cara. Ah, eu não consegui matar ela. Ela tá com o Red HP aqui, não. Doei sem flash. A Zoe tá puxando a Mid com a Zoe. A Zoe tá sem flash. Quando ela voltar a Mid, tu vê ela morre. Ok, mas eu tô sem flash também. Não vai ser muito fácil, não. E dali pode ir ali no bot. Avisei já, né? Vai tomar jogos mortais ali, a Morgana. Que burro. Não me deixou suporte esse cara pra fazer isso, mana. Tá contente? Não vai. Pode nem aumentar o ar de W? Que bom. Não vai. Cerca do cedo. Não vai. Quero limpar só o ar desses caras. Eu bloqueio dela. Limpa ai. Maintenant. BAMUCA. Turtur. No cara não sabe como funciona Excise pá. Bye Soraca deu double kill, cara Da hora No momento, não Não tem como Eu gastei meus cooldowns Mas eu não tenho nem É tunelzinho por agora 8 sec meu tunel E 40 pro meu ult E dali vai tá por aí também Pra dar o counter Pelo mid da counter você vai tá Vou fazer o dragon aqui Blind, melhor Ai que merda Tem uns que eu tô up aqui Do bot ainda Ai, dá um rovezinho pra cá Tá, agora dá Pra nós matarmos esses caras aí Minha ult é em 8 Caralho, vai tomar Tem uma Soraca E uma Nida aqui, mano Tô, tô amando Até azul Tá bom, aí ficou frijada pra mim Ah, o flash ela voltou agora Essa Nida ali, velho O cara não Não sabe o que é o Rek'Side Pá Tadinho Vai perder o blue ainda Pra deixar de ser trouxa Eu tenho flash agora Ah, ela está aqui Eu mato ela Ai, que droga Mas aí, mana Dá não Eu vou ter flash Mid morre agora Só deixa eu dar clear Em dois campos aqui Eu pego o blue E o lobo E colo o mid Nessa wave E a próxima Eu colo aí Agora ele tá pelo top Ah, tadinha dela Ela tá Ultra tilt É o colante aí, mana Ah, ela vai ter flash, cara Pega ela não Dá uma buracara aqui Na real Até vou nela, viu Ela deu uma buzadinha aqui, mana Porém A Soraca o tom Oxê, eu mato E esses dois aqui Pera aí Ah, não, eu quero voltar pra ela É, mana Ela morreu Flashou em mim aqui, a Vayne Mata o cara em aí? Ela flashou em tudo que eu faço, mana Flashou nela Puxei tudo aqui do cara Na parte de cima Espero que ele não fique bravo Cadê o Herald aqui, mana? Ele não ficou bravo Ele vai te ajudar, não Só tinha o flash no W E eu vou colocar a paradinha aí no mid, viu O Herald Pra você aí, mana Pega o seu first break Fique feliz Você pega Eu dou match nela aqui Vou ficar dando back Até cair a torre aí, viu Tá contente, mana? Eu vou basicamente Gastar o que você me deu, mana Deu dinheiro Vou no shopping Fazer minhas compras Fui fininha É, mana Alguém vai ter que passar aqui Ai, meu Deus Tem uma zoe aqui Era isso, velho Esse cara idiota Vem até aqui em mim O Pluto e o Pateta aqui, ó Limpa aí, mana Por gentileza E aí, mana Mano Isso aqui Com sua persona Mas vai ter uma vene aqui É, mana Ih, mana Fecha o pé Galo, eu mato Mata Ih, tem uma vene aqui Tem uma vene aqui É, não tem como não Eu tava vendo por onde eu poderia sair Mas não poderia sair É, mana Se você me dá a sua licença Vou ter que matar a sua mãe aqui Você me perdoa Posso ir por aí, cara Dá pra dar o cheesecake Nesse carinha aí, viu Calma aí Só um segundinho, mana Essa nida ali Está achando que ela é, hein, mana Exige que ela Ah Ah, e a soja dela aqui Resetou Dá meu beckzinho Black Johnson E pro top É, mana Eu normalmente não daria este blue aqui Para o Jace Mas Eu fui top E roubei muito o wave dele E ele ainda te ajudou no aralto Sem falar nada Ficou, tipo De biquinho fechado Tudo bem que eu tô carregando, né Isso conta Conta muito, inclusive Mas Fazendo um bisuzinho aqui na Na jungle Quem passar aqui pelo top Capota É, mana Dei aquela rolada aqui no V3 Sem fina Boa Beautiful play Eu ainda estou no V3, mana Chegou a minha hora de morrer Eu ainda estou no V3 Você tá dado Ih, ele pensou que pegou o meu flash Tá bom, tá, gente Tá bom Ah, Morgana Agora eu corri pelo certo Pois é Correu pelo certo aí, macro pênis Corri, mana Macro Macro Isso aí foi crossmap Crossmap Vocês estão levando aí Eu fio na GV aqui, né, mana Ai Ai Ah, não, mana Tem uma VN dando TP aqui Ah, não Não será perdoada Com licencinha Origendo Eu vou botar ela só pra resetar o cooldown Com pênis Matarei esse cara aqui agora Cadê o... Quem é o próximo? Vou daivar, mana Me acompanha É, mana Dá não É uma soraca Nida Se eu entrar ali, só me cai, então Felizmente Tem que ir de vazante mesmo A Nida ali já tá viajando Mano, eu vou ter que matar Pra matar a Nida Esperamos trabalhar nesse dive Knock up em todo mundo aqui, mano Obrigada Ah, um luck Tá pingando no nexo igual o retardo Esse jeito Bom, mana, muito obrigado pelos jogos Vou ter que me retirar agora Eu também vou me retirar, cansei de sua pessoa Pois é, mana, carreguei você Pra ouvir gracinha ainda no final Carrego pra poder ficar ouvindo pegadinha Sacanagem ainda no final do jogo Mas é pra isso que servem os amigos Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri